Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal, hoje eu vim falar da Honda Today Certo, pra quem não conhece essa moto, é uma moto que foi lançada em 1989 Ela modificava e adotava o sistema designado Honda Today, certo? Era a mesma coisa basicamente, tinha as laterais atrás, que deixava a moto mais esportiva, mais legal A balança dela um pouquinho maior, ela ganhava um entreixo, ficava um pouquinho maior Mudança na lâmpada também, que ela teve, tá? E a suspensão traseira ganhava a regulagem de 5 posições, tá? É uma moto de 125 cindrados Ela tinha na época um sistema de controle, um sistema de... como fala? Ela era bem ecológica, né? Se você for pensar, tá? Certo, vamos lá O que que acontece? Na época, a... CG tava sendo modificada, né? Ela ficou bem melhor, com... como chama... A... 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 Ignacio Electronica, né? Que ela ganhou na época o CDI, né? Substituindo o velho platinário e condensador Foi... já em 92 Porém, essa moto, ela trouxe ao mercado coisas que você nem imaginava, tá? Se você comprasse essa moto na época, você estaria comprando basicamente uma mini moto esportiva Ela tinha uma cara de moto esportiva, era bem bonita Tendo quase o tamanho da Honda CG normal Porém, um pouquinho maior, certo? A balança traseira dando uma... como chama? Uma pilotagem mais gostosa na estrada Tá ok? Ela foi lançada com algumas coisas Tendo essas faixas como padrão Escrita Today no final da moto Quem tinha essa moto, sabia que era uma moto confiável Apesar do tambor dianteiro Que a gente... Ah, não Freio tambor é ruim Cara, as motos tinham freio tambor, certo? E freavam bem Isso aí, pra você frear, é só ter atenção, tá? Ah... Freio disco, ele claro E freio é mais rápido Tem uma ação melhor e mais rápida Porém Você tem que tomar cuidado também pra não apertar do vez de freio disco E... né... Se machucar Tudo tem que ser feito com controle e atenção Pro motociclista principalmente, né? Tem que ter atenção sempre ao pilotar sua moto Ela foi lançada com alguns padrões Depois ela modificou Tendo o seu formato redondo Porém, continuava com a designação Today No seu pré-lançamento Lembrando que a Honda CG Today Foi lançada com um sistema de freio do tambor dianteiro Tá? Velocímetro e sistema de freio do mesmo lado Não tendo um de cada lado Tá ok? Porém, essa moto oferecia coisas que você não acha hoje em dia Apesar de ela ser uma moto básica O banco era bem confortável O sistema de farol dela também era incrível Recebendo uma lâmpada melhor O grafismo dela era todo desenhado O motor era prata E sempre muito bonito numa moto Tá? O seu parolamento dianteiro na cor da moto É... Separando aí os modelos mais antigos Da CG Alguns modelos anteriores a ela Apesar de ela ter sido lançada em 89 Ela ganhou a grande mudança em 1991 A balança trazida dela é do sistema normal Comum Que a Honda oferecia para a CG Porém, é um pouquinho mais alongada E uma coisa que eu tinha que faz falta hoje em dia É o cavalete central Onde você pode apoiar a moto, né? Naquele cavalete em formato A Deixando a moto ali por... Quanto tempo você quiser Sem ter que ficar arranjando espaço Para apoiar a moto de lado Numa descida, por exemplo Você só puxava o cavalete Deixava a moto ali se quiser Na diagonal Tipo... Uma subida Você... Às vezes no morro Você virava ela Deixava subindo Puxava no cavalete ali Tudo bem o cavalete Tinha lugar que não dava para puxar ele Colocar Porque a moto podia tombar Mas o cavalete era bem mais seguro Em locais Ahm... Para deixar, por exemplo Em um estacionamento Algum lugar assim Ela ficava bem mais firme no cavalete Hoje em dia O apoio lateral Não sei As pessoas entortam ele Fica bem ruim Porque fica aquela coisa deitada Parece que a moto é um pião Você vai pegar ali uma piorrinha Você vai girar ela Porque aí fica tão deitada E que não tem nem graça aquilo Certo? Eu não sei porque fazem isso Mas... Quem gosta tanto faz Tipo... Gosto é gosto Mas eu não vejo sentido Porque acaba tirando seu espaço De estacionar entre dois carros Por exemplo Você tem aí Dois metros Entre um carro e outro Certo? Se você para sua moto Ela já ocupa uma vaga de duas motos Só por ela estar deitada Então acaba prejudicando você mesmo Motociclista Você não pode parar Colar na trajeira do carro E nem colar na outra moto Se não alguém derruba Você não pode reclamar Então... É uma sacanagem Isso aí Mas... Tá O tanque dela é quadrado Muito bonito Semelhante ao da CB Na época CB 450 CB 400 Quem conhece essa moto Sabe o que eu estou falando É bem... Bem... Bem legal mesmo Tinha umas linhas bem legais Certo? Essa moto Ela tinha um motor semelhante Ao da... Honda CG Normal praticamente Tá? Em 1992 Eu acho que ela ganhou É o que? Ganhou as mudanças aí Na potência dela Saiu de 11 cavalos E ela ganhava 12.8 cavalos Com torque de... Acho que na época Era 0,94 Passou pra 1.0 M Ponto que é FM Eu acho que é isso Certo? Pra quem não conhece essa moto E não teve essa moto aí Ela tinha a máxima nela De 0 a 100 A 17 segundos Né? Na época era super bom Tá? Pra essa moto principalmente Era uma moto muito boa De você pilotar No dia a dia Você tinha um... Um conforto incrível Pelo banco dela Ser bem confortável Tá? Quem teve essa moto Sabe o que eu estou falando É uma moto super boa De você pilotar E usar No dia a dia Apesar dela ser uma moto antiga Muita gente Ah... Não vai falar Não Essa moto Já... Tipo Não tem nem graça Hoje em dia Etc e tal É uma moto bem confiável Se você for usar No seu dia a dia Você vai ver Que era uma moto Muito boa De se pilotar E de se ter aí Né? A garagem Apesar dela ser uma moto antiga Era uma moto muito confiável Muito legal mesmo Pra você que tem Essa moto na garagem Sabe o que eu estou falando Você entende Que essa moto Marcou época Apesar de ser uma moto Bem antiguinha Ela ainda vale a pena Hoje em dia Tem um ótimo Custo de mercado Custo benefício De manutenção Também Incrível que ela é muito boa Até hoje Certo? E pra você que tem interesse Em comprar essa moto Saiba que ela Está sendo vendida Hoje em dia Na faixa de Alto mil Seis mil reais Assim Em bom estado Tá? Desculpa E Se você Procurar bem Dá pra achar mais barato Mas Eu creio que Esse preço Já é um preço legal Pra essa moto Apesar de ser uma moto antiga Vale muito a pena Certo? Certo Bom Quanto a parte Do motor dela É uma moto Que você tem Um preço baixo De manutenção Tá? E Um custo legal De manutenção Relativo As motos De hoje em dia É uma moto Que você Não gasta quase nada Tá? Super básica Mesmo Porém Ela tem tudo Que você precisa Apesar de ser uma Motinha antiga Ela trazia Tecnologias Claro Já equipava a linha 1987 Algumas delas Já estava 1987 Porém Ela tinha algumas diferenças O painel dela Apresentava Um grafismo melhor Tá? Um pouco melhorado Se comparado A alguns painéis Anteriores Tá? Era uma moto Super básica Com um quadro legal Super reforçado mesmo Ela tinha aquela Trava Capacete lateral Bem perto da mola Mola traseira Com regulagem Cinco posições Igual foi no começo Porém Cinco posições Que você ajustava Facilmente Tá? O banco dela Como ele era integrado Semelamente ao tanque Ele era tipo Ele continuava O tanque ali Né? Dando um Um ar mais legal Para a moto Até o final Indo na rabeta Ali O que apresentava Ser mais legal Nessa moto Apesar de tudo Né? Era a tampa Do tanque Que foi renovada Passando por um plástico Preto Com uma proteção Ali Muito legal O farol quadrado Era bem legal Isso Eu gostava Dessa moto É Ela era muito boa Quando lançou Eu gosto Até hoje Uma moto Super confiável Né? O sistema O câmbio dela A lateral do motor É muito bonita Um câmbio bem reduzido Proporcionando É proporcionando Uma pilotagem Mais legal Para você Que viaja Com a moto Diariamente É uma moto Super moto Mesmo Vale muito a pena Você investir Nessa moto Ela tem uma relação Pinhão Coroa Né? A coroa dela É bem reduzida Porém Bem rápida Ela é intermediária Certo? Então A relação Coroa Pinhão É Por ela ser Bem reduzida Né? Ela tem o que? Proporciona A menor subida De um ovo Né? Você sobe O ovo de primeiro Numa boa ali Uma moto super confiável Super potente mesmo Vale a pena investir Se você tem interesse Investir nessa moto Não perca tempo Tem um câmbio bom Carcaça do motor É ótimo O sistema de balanço Traseiro É muito confiável O sistema de avançador Traseiro Protetor de corrente É ótimo Nessa época Não tinha aquela Muita coisa De tensor Da corrente traseira Tá? Ela tem o apoio De pé Para o garupa Vai na balança Porém É super confiável Super costoso Andar nessa moto Muito boa mesmo O sistema de freio Traseiro dela É por vareta Com freio a tambor Tá? É um freio normal Aquele variável Né? Que você encontra Nas motos Anos 80 A 90 Tá? Dianteiro O sistema Disco Cabo de aço Disco Cabo de aço Não, desculpa Tambor Cabo de aço Não é disco Isso que eu ia falar É que eu vi aqui É sobre O disco Né? Que Para mim Eu não vejo Muita vantagem Ser disco Tambor Mas eu prefiro Mais tambor Porque é mais fácil De mexer E o fato Do disco É Para quem Desce o morro Muito freando Tá? Eu não recomendo Muito disco Assim Para quem vai fazer Por exemplo Trilha Tá? Porque se você For fazer trilha Com a moto Você desce o morro Muito freando Se você tem medo De descer o morro Solto na primeira Ou na segunda Tá? Só em pé na moto Ali Tem medo de cair Alguma coisa assim Ou para tomar cuidado Porque a estrada Não dá mesmo Aí você vai descer Freando Na roda dianteira Forçando a mão dianteira Não usando o câmbio Da primeira E não tocando De vez em quando No freio traseiro Variando Dianteira Traseiro Dianteira Traseiro Você vai forçar Muito o disco Dianteiro Esquentando Demais ele Claro que ele é feito Para isso Tem essa tolerância Porém Se você deixar ele Muito quente Se você estiver Muito rápido Frear E deixar ele freado Muito tempo Se você entrar na água Ele pode empenar E travar Tá? Jogando no chão Então toma cuidado Quanto a parte De freio a disco Sempre verifica As mangueiras Também Para ver se Ela não está Deteriorando Porque se agarrar Borracha Ela pode Travar o freio Você pode cair A toa Sem frear A moto Ela trava Sozinha E freia Certo? Você freia Solta Ela trava Você vai no chão Tá bom? Então sempre Veja a manutenção Da sua moto Independente do ano Do sistema de freio Sempre cuide disso Troque as pastilhas Tá? Ou as sapatas De freio Se for tambor Tá? E verifique também A caixa de centro O rolamento O alinhamento O raio Para ver se não tem Raios soltos E tudo mais Para você não Acabar caindo Por bobeira Certo? É isso Se você gostou De vídeo Se inscreve E curte Compartilha Se você não Se inscreve Se você já Se inscreve E curte Compartilha É isso Até o próximo vídeo Falou e tchau Tchau Tchau